Idade, tá? Isso é uma dúvida que muita, muita gente tem. Pra que você entenda de uma vez por todas. Então, ESA e SPSEX. Até quando você pode fazer a prova da ESA, tá? Geral. Até quando você pode fazer? Você pode fazer até o ano que você faz 23 anos de idade. Então, você só pode fazer a prova da ESA geral até o ano que você faz 23 anos. Se você faz 24 anos naquele ano, você não pode mais fazer a prova da ESA geral, tá? Prova da SPSEX, como é que funciona? Você só pode fazer a prova da SPSEX até o ano que você faz 21 anos. Você só pode fazer a prova da SPSEX até o ano que você faz 21 anos. Tudo bem? Entendido? Então, se você faz 22 anos em um ano, você não pode mais fazer a prova da SPSEX.